A Europa como um todo, ela tem um problema diferente do resto do mundo. Um problema principalmente muito mais grave do que os Estados Unidos. Porque a capacidade de assimilação dos americanos com outras religiões ou outras identidades e culturas é infinitamente maior. Até que é uma nação de imigrantes. Exatamente. Uma nação do novo mundo. As Américas, como nós, nasceu no Brasil, é brasileiro. Nasceu nos Estados Unidos, é americano. Nasceu na Alemanha, nasceu na Suíça, não. Você precisa ter gerações. Então, a capacidade deles assimilarem e absorverem é mais difícil. Então, a Europa tem um problema com essa questão. Um contexto de crise econômica mais ainda. Isso. Um contexto de crise de identidade. Além da crise econômica, que é a crise de identidade da União Europeia. Nós vamos ser o quê? Franceses, alemães ou nós vamos ser europeus? E aí nós estamos falando de uma identidade supranacional acima dos países. E os europeus estão resistindo a essa identidade. Muitos discutindo e querendo sair. Não, eu quero voltar para a minha origem, para a minha identidade. O que até aí não tem nada de errado. É legítimo. Ele queria preservar um valor ao invés de outro. Ele está escolhendo o dele. Eu quero ser francês, eu não quero ser europeu. Tudo bem. E aí, então, você soma essa questão da assimilação, a questão da crise de identidade europeia, com o número, o volume de imigrantes e de muçulmanos vivendo na França. A França tem o maior número de imigrantes, de muçulmanos dentro do seu país. São quase seis milhões de imigrantes. Com o passado histórico das colônias no norte da África, Argélia, Síria, onde você tem um passado de tensão, porque você colonizou. Então, tem uma situação política frágil. E mais, uma posição de política externa assertiva. Porque a política externa francesa, ela é assertiva. Ela criticou os americanos na guerra do Iraque, mas os franceses foram os líderes para a intervenção na Líbia. No Mali também, né? No Mali interviram. Os franceses estão ativos na costa do Marfim. E não criticando, e sim porque é necessário. O Mali se transformou num lugar, num terreno fértil para crescimento de terrorismo. Então, ainda bem que os franceses estão, de repente, ocupando uma posição de liderança que os americanos não estão conseguindo. Mas toda essa situação, todo esse contexto, ele dá força, e agora um atentado, no meio do auge dessa discussão, vai dar força para essa ruptura social entre esses dois grupos, entre aqueles que não querem mais os imigrantes. A política francesa vai ser pautada por isso. A Marine Le Pen, a partir da Frente Nacionalista, vai ganhar, está à frente, já estava, agora vai ganhar mais ainda espaço. Esse é um assunto recorrente não só na França. Óbvio que na França isso vai ser mais grave. Tem autores aí escrevendo e falando que descrevem uma França recebendo uma intervenção militar da ONU, de uma operação de paz da ONU, para apaziguar ou acabar com uma guerra civil dentro da França. Claro, isso é uma novela, uma história, uma ficção, mas é um dos cenários do imaginário do francês hoje, essa ruptura social. E aí, diante desse cenário de ruptura e agora provocado pelo medo, provocado provavelmente por esse atentado, favorece as posições mais radicais da extrema-direita francesa, né? Favorece e esse é o problema. Assim, você pode ter uma situação na França onde pode acontecer uma ruptura social, né? Mais choques, as comunidades muçulmanas vão se sentir mais excluídas, pode haver represárias. Elas mesmas, as próprias comunidades, podem querer responder e a agressão é uma escalada de violência, né? A gente lembra, poucos anos atrás, você teve aquele incidente dos imigrantes queimando carros. França se tornou, Paris, as cidades francesas se tornaram um campo de batalha. Então, esse cenário não é impossível dentro dessa realidade, talvez não nesse momento, mas essa discussão, esse assunto vai estar na pauta e vai estar na pauta das eleições presidenciais.